Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar o que seria de uma empresa ou uma fábrica se não tivesse aquelas pessoas responsáveis por fazer a limpeza dos locais onde acontece a produção? Provavelmente todo o ambiente não iria funcionar direito, certo? Continuando com a nossa série sobre o corpo humano, hoje vamos falar sobre o sistema responsável por fazer toda a manutenção do corpo. Sim, pois alguém precisa limpar toda a sujeira que os outros sistemas geram, não é verdade? Ah, fazer faxina. E para isso, existe no nosso corpo o sistema excretor. Mas antes de falar sobre esse importante sistema do nosso corpo, rola a tela para baixo um pouco, clica no botão de gostei e se você ainda não é inscrito no canal, o que você está fazendo que não se inscreveu ainda? Clica no botão inscrever-se para receber esse vídeo sempre na hora em que ele é lançado, que era segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. A excreção é um dos processos mais básicos e importantes do funcionamento do corpo humano. É através da excreção que substâncias que estejam em excesso ou que sejam prejudiciais ao organismo são eliminadas, permitindo o equilíbrio interno do corpo humano. Essas substâncias podem ter origem na alimentação, ou então ser produzidas através de reações químicas ocorridas no organismo durante a respiração celular. Os órgãos que o compõem são um par de rins, um par de ureteres, a bexiga e a uretra. As substâncias tóxicas e as substâncias em excesso estão presentes no sangue. Dessa forma, é através da circulação sanguínea que ele chega nos locais de excreção. O dióxido de carbono é elevado até os alvéolos pulmonares, para aí ser expulso através do ar expirado, e substâncias como ureia, ácido úrico, amônia, entre outras, são excretadas através da urina e do suor. Contudo, o sistema excretor não elimina apenas essas substâncias. Ao excretar nutrientes em excesso, como proteínas ou minerais, através do sistema urinário e da pele, consegue controlar a composição química do ambiente interno do corpo humano. Além disso, tanto os rins quanto as glândulas sudoríparas têm a função de filtrar o sangue, retirando não só substâncias tóxicas ou insesso, mas também em outras impurezas. A pele, apesar de ter também uma função excretora, tem um papel bastante reduzido, quando comparado com o sistema urinário, tendo como principal função a regulação da temperatura corporal. Quem faz o trabalho pesado da limpeza do corpo, na verdade, são os rins. Os rins estão localizados na parte dorsal do abdômen. No rim estão localizados as unidades filtradoras, os néfrons. O sangue chega até o rim e os néfrons fazem a filtragem. O que é sangue segue para as veias renais. E o que são substâncias desnecessárias vai para o bacinete, que é uma espécie de sala de espera para ir à bexiga. Nesse momento, essas substâncias passam a se chamar de urina, através do processo chamado de diurese. Depois disso, a urina sai dos bacinetes e vão para a bexiga, através dos tubos chamados ureteres. Na bexiga, a urina é depositada por um tempo. E ela existe para te dar mais conforto, já que o sangue é filtrado a todo momento e você não vai ao banheiro todo o tempo, não é verdade? Sua capacidade é variada. Na bexiga, cabe em média 350 mililitros de xixi e é constituída por músculos lisos. Quando o indivíduo sente a sua bexiga cheia, ele faz com que a urina passe para a uretra. A uretra é o canal por onde a urina é eliminada, onde finaliza o processo de excreção. Os rins produzem aproximadamente 2 litros de urina por dia e fazem-o atuando como um filtro natural do corpo humano, já que filtram mais de 200 litros de sangue por dia. Para você entender a importância do sistema excretor, 20% de toda a energia que o corpo produz é gasta só para você fazer xixi. As mulheres têm tendência a ter infecção urinária, pois o canal da uretra é bem maior nos homens do que nas mulheres. Fazer xixi sentado é recomendado por várias culturas, principalmente do leste asiático. E de fato, esse hábito traz mais benefícios, pois a bexiga pode se esvaziar por completo nessa posição, além de você não se desorientar de noite e sujar todo o banheiro. E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que essa ideia se transforme em novos vídeos. E não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se, nessa logo aqui do lado, e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui! Tchau!